Boa tarde, Tony Abreu, boa tarde amigos do Balanço Geral. Eu me encontro aqui na Rua Formosa, tá certo? Nessa casa de número 277. Meus amigos, as histórias que iremos contar com hoje é uma história muito penosa, né? Sobre o desaparecimento de um cidadão conhecido como Mazin. Os familiares estão completamente desesperados na procura dele e desde a última terça-feira santa desapareceu. Senhor Dilma, o seu filho desapareceu quando? E como foi que aconteceu? Muito boa tarde. O seguinte, ele saiu daqui terça-feira para o trabalho. Terça-feira santa. Terça-feira santa. Aí ele disse, para o trabalho. Aí quarta-feira eu tinha que sair também que nós temos o interior, lá do canto dos bolos. Aí eu falei para ele, olha Mazin, eu vou para o interior bem cedo. Ele disse, não papai, eu vou dar um dia para nós pagar o telhado do rapaz que me ajudou lá. Ele disse, não papai, eu estou cedo aqui do serviço. Eu reúno para cá que também roube o interior. Aí quando eu acordei aqui, aí eu passamos o café, para comprar os pós, eu digo, eu fui lá na casa dele. De galinha, o Mazin nunca chegou e disse, não, senhor Dilma. Eu digo, e o dinheiro? Ela disse assim, disse, senhor Dilma, acho que ele era com a bolsa. Aí ela foi, disse, não, a bolsa deve estar aqui. Eu disse, senhor Dilma, ele quer comprar as cabras no interior, buscar umas cabras, umas bordas no interior. Eu digo, não, tem que passar aqui, tem que levar o dinheiro e a tal de compras que as cabras. Era o costume dele de querer eu comprar as cabras para vender aqui na... Aí eu fui e disse assim, ele disse, olha, ele vai buscar uma cabra, mas olha que o Daniel, que é um primo da gente, um sublimeu, ele disse que é dez cabeças. Por isso eu não me despreocupei mais. Aí quando eu cheguei, aí quinta-feira eu liguei ali, o homem chegou, eu disse, não, eu fui para o interior, eu cheguei quarta-feira mais. Quinta-feira santo. É, disse, não. Aí eu toda hora aguardava ele chegar com o carro e com as criações. Eu digo, ele está juntando tudo lá, que é muito, ele não pode ter direito de moto, e nada mesmo. Aí a preocupação começou... Aumentou, aí quando deu sexta-feira, bem cedinho eu saí. Quando eu chego lá no setor que ele... Ele comprou o sinal que nunca apareceu. Nunca apareceu. E aqui temos gente aguardando ele com criação, até um rapazinho que dá um dinheiro para ele ali, e ele diz, você não quer receber, eu digo, não, não vou lá não. Aí voltamos para cá, foi para outro lugar da Beira e Guará também, não apareceu. E lá para cá nós começamos a busca, aqui é verano, e nada. Quer dizer, Diomar, né? Mas quer dizer que ele saiu na quarta-feira santa para comprar essas criações no interior. A história que ele saiu, mas só que ele não saiu dali, da cerâmica, porque ele não... da granja, porque ninguém viu barulho nenhum ali na estrada, e ele tinha que passar aqui em casa para pegar... Acabou, se pegar o dinheiro... Acabou, se pegar o dinheiro, e ele não passou. Então, não culpando a ninguém, mas minha dúvida, se aconteceu alguma coisa, foi dali para... E aqui ele não veio. Está o mistério, né? Está o mistério, está o mistério. Onde o rapaz falou, que ele saiu de lá quatro e quatro, depois falou que era quatro e vinte. Da manhã, que ele quis dizer. Da manhã. E esses horários aí, depois falou, alguém falou que disse que viu ele abastecendo no porto. Esse horário não é horário de porto, é cinco horas. Isso não aconteceu, isso não foi acontecido. E já fomos registrar a questão, o fumo Itapecuru não foi registrado, que era sexta-feira santa. Fomos aqui também, o rapaz me falou, que só hoje, né? Até que a polícia já foi, deu uma voltinha com nós aqui. Ele só procurou a polícia civil, procurou a polícia militar, todos os... Eu procurei, mas é o seguinte, não pude falar com a civil, ele disse que negócio de desaparecimento, só com a civil. Então, estou até com o documento no bolso aqui, para mim e para lá. Fumo Itapecuru estava fechado também, que não... Você tem algum documento dele aí, identidade, tem? Documento dele? Está, o documento dele está aqui. Aí eu quero justiça. Eu quero justiça porque é o seguinte, até o momento, eu procuro a todo mundo, que não existe mal feito dele. Como é o nome do Mazinho completo? O nome dele completo? Raimundo Acceição Barro de Sala. Raimundo Acceição Barro de Sala, o nome dele? É, senhor. Então, mais conhecido como Mazinho. Pessoa muito conhecida, nasceu, chegamos aqui com ele com dois anos. Ele trabalhando, ele tinha quantos anos? Olha aqui, ele tem trinta e poucos anos. Tem trinta e quatro anos, né, rapaz novo? É, rapaz novo. Aí o que eu quero é que quem vê o paradeiro dele qualquer é me avisar. É me avisar que é gratificado com cinco mil reais, nós damos. O senhor de Almar, que é o pai do Mazinho, a gente está falando da toda a população de Mazinho, as pessoas que viu algum paradeiro, notícia, ele viu passando, se ele encostou lá, se por acaso ele passou com alguém, desconhecido, pode ter dado alguma pessoa, que informe que será, vai ser, é, uma recupência de cinco mil reais a pessoa que der notícia do paradeiro do Mazinho. O nome dele aqui, o completo aqui é Raimundo Acceição Barro Alves, de Sales, tá certo? É, que é o filho do senhor de Omar Alves, né? Senhor, de Omar Alves de Sales e dona Juvenila, né? Juvenila Barros Rodrigues, natural de Vagem Grande, tá certo? O Mazinho, que é de mil novecentos oitenta e dois, tem trinta e quatro anos, né, de idade. E ele, eu me adoro que ele não saiu de lá pra cá, não chegou na cadeira, porque é o seguinte, ele não passou na cadeira pra pegar o dinheiro, nem nada, que ele resolveu o negócio dele. Quer dizer que na terça-feira santa ele estava de serviço lá? e passou a noite lá prestando serviço pra empresa. O rapaz falou, foi isso, passou, você sabe? Ele ficou de vir pra cá pra pegar a bolsa e as coisas e o dinheiro pra ir comprar e foi na quarta-feira. É, o rapaz contou que abriu o portão pra ele sair lá, e ele saiu, mas aqui não chegou. E os outros vigia lá, nunca viram movimento nenhum, o pessoal de casa é engenheiro, onde ele trabalha. E eu peço. Então já tá com cinco dias, né? Cinco dias, nós buscamos muito, arrendamos muito, viramos os pés de morro, tudo, e nada foi, é um frontado. E agora, a mãe vir doente prostrada há muitos anos, que essa aqui é a mãe deles, eu também na idade de 67 anos, agradeço muito por Deus, me está dando essa força, a gente está lutando, está entendendo? A família é grande, A família é grande, a família é grande, nós somos muito irmãos aqui. E estamos assim, pedindo que quem tiver o paradeiro dele é gratificado com cinco mil reais, quem se puder dá uma notícia certa, correta, uma notícia correta. não ficar também enganando, né? Já a sua família da família já é grande. Porque se não puder ajudar, mas também não atrapalha, a Bíblia diz que os que não podem ajudar, não atrapalha, né? Pois é. O senhor quer encontrar o seu filho da situação que ele tiver, pode estar desaparecido? Da situação que ele tiver, ele é gratificado. Que Deus lhe viva ou morto, mas... É, eu fico... É, é, mas nós gratificamos. Pois é. Muito triste, porque ninguém tem notícia de nada, nenhuma pista, ninguém viu, viu nada. Qual foi o último contato que a senhora teve com o Mazin? Foi terça-feira, às seis horas, onde ele saiu para o serviço lá? Terça-feira ele estava aqui, terça-feira santa ele estava, ele veio em sua casa, ele estava aí? Estava, terça-feira ele foi trabalhar lá na granja, aí quarta-feira ele não veio mais. Aí ele saiu, o que foi que ele falou para você? Oh, eu vou trabalhar, mas não falou da compra desses bodes que ia comprar, dessas coisas? Ele, ele disse que ia buscar uma cabra lá no interior. Qual o nome do interior, se ela sabe o nome? João Gomes. E as pessoas que já foram lá, não tem informação, se ele passou lá, se ele veio, se levou algo? Não, ninguém viu ele para lá não. A senhora teve quantos filhos com ele, dona Lina? Três. Três filhos. Então a senhora pede a pessoas que, algum parado dele dele, que possa trazer informação, que o desespero está grande, tanto para a família, como você, como é mãe dos filhos dele também. É, que posso trazer alguma informação, mas verdadeira, porque já inventaram muita coisa. As pessoas já inventaram, já a coisa. Mas nada, nada consta. A gente vê que a senhora está no estado um pouco emocionado, porque, é, pai dos seus filhos, já está com cinco dias, e a gente pede que, acendamente, a mesa do Balanço Geral, Toninha Abru, que possa, a união faz a força, as polícias de Itapecuru, o corpo de bombeiro, um rapaz novo, 34 anos desapareceu, tem filhos para criar, de qualquer situação, eles querem, é notícia dele. Hoje, hoje está com seis dias, não apareceu nem polícia, nem nada, nem corpo de bombeiro, para procurar ele. E a família está desesperada, né, não fica? Ele nem uma pista, a mãe dele não comeu nada. Muita gente já procurava por ele, nos açudes, nos soldados, nem uma pista, nem nada. Ele andava sempre com a mochila dele, com a moto, ninguém achou nada. Qual é a moto que ele andava? Uma fã preta. A moto era dele? Dele, só que não tinha adesivo, nem placa, era a moto. Como é que a senhora vê essa situação, não é? Eu estou achando muito sofrimento neles aqui, e precisando de ajuda, de força, de reforço, informação dele, que nós queremos, ele ao vivo, ou do jeito que estiver, nós queremos ver ele, porque a família está muito precisando, a mãe dele não está dormindo de dia nem de noite, nessa situação aí, como você está vendo. E aí, eu estou muito preocupado, e quero uma ajuda mesmo, uma força grande mesmo, que nós estamos precisando aqui. porque essa é a história que ele foi para o interior, ele não chegou a sair para o interior, ele foi pego, foi por aí mesmo. Eu me encontro aqui na Granja do Retiro, ao meu lado, o Virgínio Giovanni, que estava de plantão, junto com o Mazin, na noite de quarta-feira, Santa, de terça para quarta, quando aconteceu o desaparecimento. Giovanni, como foi que o Mazin chegou, e a hora que ele saiu, como foi que aconteceu? Muito boa tarde. Boa tarde. Olha, o Mazin chegou a faixa de umas seis e meia, aqui na Granja do Retiro, aí, eu sincrotava só eu. Seis e meia da tarde? Seis e meia da tarde, aqui, a gente trabalhando junto, só que eu sou o grangeiro, ele era o vigia, certo? Aí a gente trabalhou a noite todinha, conversemos aqui, conversemos tudo aqui, quando deu umas quatro horas da manhã, aí ele falou, ele estava sem celular, não tinha celular, não tinha relógio, não tinha nada, a hora ele procurava... Ele estava com alguma mochila, alguma bolsa? Sim, ele estava com uma mochilazinha nas costas, uma mochilazinha, sempre que ele anda com a mochilazinha dele. Aí quando deu umas quatro horas, eu ia entrando aqui dentro do galpão, que eu ia cantar uns pintos para rogar fora, aí ele me chamou, procurou, já vou em que hora é? Eu falei para ele, é quatro e vinte. Ele disse, nego velho, eu já vou embora, porque eu vou no interior buscar um bode. Ele estava preocupado, toda hora procurando a hora, né? Era, toda hora ele estava procurando a hora, porque ele estava sem hora, aí toda hora ele me procurava a hora, eu falava para ele. Aí ele, foi esse horário que ele me perguntou, eu disse para ele que era quatro e vinte. Ele disse, olha, eu já vou, porque eu vou no interior buscar um bode, tá bom? Eu disse, tá bom. Aí ele procurou, na hora dessa se está bem cedo, não tem problema aqui não, para tu ficar só. Eu disse, não, não tem problema não. Então, eu entrei ele e ele falou, abre o portão para mim ali. Aí eu fui, abri o portão para ele, saiu, aí eu fiquei trancando o portão. Agora eu não sei, se ele subiu para cima, ou ele foi para a Vargem Grande. Agora isso aí que eu não sei explicar, onde que ele seguiu. Aí você passou a noiturinha conversando mais ele? A noiturinha, ele alegre, sempre alegre, não estava preocupado com nada, que sempre nós somos amigos, faz muitos anos que a gente se conhece, sempre que ia com ele conversar, a gente conversar, brincava, sempre ele ia brincar, brincarão, mas ele não falou nada para mim, se ele estava preocupado com alguma coisa, se eu tinha brigado em casa, nada, não falou nada, sempre alegre, do mesmo jeito, alegre, alegre conversando comigo aqui. Então você foi a última pessoa que viu ele? Foi a última pessoa, por enquanto que está acontecendo, que foi a última pessoa que viu ele, que teve contato com ele, foi eu, de quarta-feira, de terça para quarta aqui. Obrigado.